Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesan do programa Eu Sou Pintor. Hoje a gente vai fazer a aplicação de verniz marítimo nessas madeiras desse telhado aqui e eu vou te mostrar todo o processo e também algumas dicas, algumas técnicas para facilitar essa aplicação do verniz marítimo. E aí, bora aprender juntos? Bom, vamos lá, a gente vai começar a fazer a parte de preparação da madeira. Eu vou explicar todo o processo aqui e depois a gente vai fazendo a parte de aplicação, preparação e aplicação. Primeiro, o recomendado em madeira é muito simples os processos para você preparar, porém, precisa ser seguido para você deixar e permitir um acabamento bem feito na madeira. Primeira coisa, vai fazer um lixamento superficial, você não precisa vir lixando totalmente, deixar um acabamento finíssimo, até porque é uma madeira mais bruta, mais rústica. E como a gente já também, a madeira já foi aparelhada, então é mais uma quebrada de lixa, tá? Eu vou fazer com a orbitalzinha, essa é uma lixadeirinha muito útil, muito boa para todo tipo de madeira. Essa aqui eu tenho há mais ou menos uns seis anos, já usei demais, já lixei até casa de madeira com essa lixadeirinha aqui. Ela é muito, muito boa mesmo e o custo-benefício aí, você vai pagar em média 150, 180 reais. Na época, se eu não me engano, eu paguei 105 reais, tá? A lixa que você vai usar, embora tenha lixa de madeira no mercado, né? Eu não uso lixa de madeira, principalmente para fazer esse tipo de madeira mais bruta. Eu vou usar uma lixa de ferro, grão 80. Aí você vai me perguntar, mas Leandro, por que você não usa uma lixa de madeira? Porque a lixa de madeira, ela solta um pouco daquele amarelado, né? Ela é uma lixa que solta mais o grão. Conforme você vai lixando, ela vai soltando aquele grão amarelo. E aquilo lá vai atrapalhar na hora da gente fazer a aplicação do verniz. Já a lixa de ferro, ela não vai soltar, ela solta pouquíssimo grão. Então eu prefiro usar lixa de ferro, até porque é uma madeira mais bruta. Se fosse um acabamento mais fino, aí sim você pode usar uma lixa de madeira. Mas eu, praticamente 90% dos casos, uso lixa de ferro, tá? E aí a gente vai colocar no orbital e vai fazer um lixamento superficial. Você não precisa vir lixando toda a madeira bem perfeita. Não, é um caso de uma madeira bruta, tá? Lixa grão 80, vamos fazer o lixamento. Depois a gente vai fazer uma mistura, que é o pó de serra, como eu mesmo ajudei a fazer a instalação desse telhado. Então eu peguei e separei um pouquinho de pó de serra, da própria madeira, dessa mesma madeira, da mesma cor. E a gente vai misturar com um pouco de cola branca e vai criar uma solução para você tampar os buracos e os vincos das emendas das madeiras, tá? Isso daí vai praticamente igualar o desenho da madeira, vai ficar quase que imperceptível você fazendo essa solução. Mas qual a proporção que você usa? Conforme você vai fazendo essa homogenização, você vai sentindo, não deixa ela muito líquida, deixa ela um pouquinho mais pastosa. É o ponto ideal para você fazer essa aplicação. A ordem, ah Leandro, mas o certo primeiro é você aplicar, fazer a solução e aplicar tampando os buraquinhos, depois você lixar. Não tem problema, se você quiser fazer antes, não tem problema. Eu vou fazer o lixamento primeiro e depois a gente vai vir calafetando com essa solução aqui de pó de serra e cola branca, tá? Importante, tem que deixar secar bem aí a cola para você, caso você for fazer um lixamento depois, dar um retoque. O ideal é você deixar aí pelo menos uma meia hora, uma hora para secar bem, para vir fazendo a aplicação do verniz. O verniz que a gente está usando aqui é o verniz da Brasilux, o Brasimar. Já usei outras vezes aqui no canal. É um verniz brilhante, premium, tá? É um excelente produto, já usei algumas vezes esse produto aqui. E ele vai permitir uma dupla proteção aí que vai aumentar a durabilidade dessa aplicação desse verniz que a gente vai fazer. Tenta sempre usar um verniz de melhor qualidade possível, premium, tá? Porque o verniz premium, ele vai permitir que tenha uma durabilidade maior nessa sua pintura, nessa sua aplicação. E o recomendado é pelo menos duas demãos, tá? Duas demãos é o suficiente. A primeira demão a gente vai fazer um pouquinho mais diluída. Dilui com água rasta, tá? Faz a diluição com água rasta, cerca de uns 10%. A segunda demão, se você quiser aplicar pura, pode aplicar. Ou você dilui só um pouquinho, cerca de uns 3% a 5% com água rasta. E vem fazendo essa aplicação com intervalo aí de umas 2 a 3 horas. Como o tempo está bem seco e quente, então não vai ter problema quanto à secagem, tá? E aí a gente vai fazer a aplicação com um pincelzinho próprio para esse tipo de trabalho. Eu não vou usar nem rolinho aqui, vou só no pincel, porque são todas madeiras curtas, né? Uma aplicação curta ali, então eu prefiro fazer com o pincel, porque ele vai penetrar mais na madeira. Beleza? Então vamos lá, sem mais. A gente vai fazer a diluição dentro aqui da caçamba, porque não é recomendado você diluir dentro da embalagem. Joga na caçamba, faz a diluição e faz a aplicação. Porque depois a sua água rasta vai ficar aqui dentro e aí vai ter aquela ação química e vai atrapalhar. Pode ser que durante o tempo você vai ter problemas aí com esse produto, tá? Então sempre faça a diluição em outro recipiente. Beleza? Sem mais, vamos embora lá para o vídeo. Tchau. Tchau. Uma dica aqui, ó. Na hora que você passa essa solução de cola branca com pó de serra, você tenta tirar o máximo, já vim tirando o máximo da sobra, tá? Não deixa nada de rebarba, daquela sujeira que ficar, porque aquilo quando seca é muito difícil de você remover, tá? Eu dei só, eu passei e já vim retirando com a espátula o excesso e aí é só dar uma quebradinha de lixa, tá? Se não, se você deixar aquele excesso, vai ficar muito ruim para você tirar. Nem essa lixadeirinha orbitalzinha você não vai conseguir tirar, tá? Então o certo é você deixar bem ralinho. Na hora que você tá lixando, às vezes fica aquela mancha na madeira. Uma mancha de concreto, às vezes até o lápis na hora de marcar e fazer os cortes na madeira. E aí, às vezes, você acha que precisa lixar e remover tudo com lixa. A lixa nem sempre vai tirar toda a sujeira da madeira. O que você vai fazer, ó? Muitas vezes isso aqui, ó, é uma solução bem prática e fácil de você remover. Água, sabão e uma esponjinha. Você passou aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem uma mancha. Eu já lixei e ela não saiu. Olha lá. Dá uma esfregada só. Acabou o problema, tá? Espera secar um pouquinho. Dá uns 10 minutinhos e já tá seco. Você já pode vir com o verniz. Tchau. 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 Tchau.